É aquela vitamina raiz, só tem um age diferente aqui, né? E o leite zero lactose, o HT, que na verdade eu comprei porque não tinha o normal lá, né? O zóio da cáris aqui. Enfim, vou fazer aqui, acabei de chegar do treino e resolvi gravar esse vídeo, né? Afinal de contas, eu gosto de inventar a moda aqui de vez em quando. E eu tenho certeza que vocês também gostam, né? Então, fica aí com esse vídeo aí, espero que vocês gostem. Eu coloquei aqui 250 ml de leite, 3 colheres de aveia, tá bom? Eu vou colocar 4, vibras, beleza? Pode ser em grão, moído, torrado, em pó, do jeito que você tiver, tá bom? Vou colocar aqui o meu queridinho, o Whey Protein. Dessa vez eu comprei o sabor chocolate, velho. Mas eu gostei mais do chocolate branco. Vou colocar aqui, eu vou colocar só um, porque o Whey tá caro, né? Tá caro, então, vou colocar só um scoopzinho que tem 24 gramas de proteína. Isso mesmo. E 5,5 gramas de BCAA. Beleza? Rafael, esse Whey Protein tem laudo? Não sei. Só sei que tem proteína. Tá bom? Vou colocar duas bananinhas aqui. Pode ser na Nica, da Terra, dedo de moça, prata, o que você tiver aí, cara. Tudo é banana. Beleza? Eu acho que é isso. Ah, e minha creatina, né? Porque eu não tomei creatina hoje. Isso aqui é a creatina, viu, pessoal? Não tomo pura com água, não. Eu sempre costumo acompanhar, assim. É, tomar ela acompanhada. Beleza? Vou botar aqui minhas 5 gramas do dia. Ah, Rafael, tu toma tudo isso? Ah, mas é depois do treino? Eu tomo, por quê? Enfim, já tô tomando uma vitamina, por que não ingerir ela junto, né? Mas não tem problema nenhum a tomar antes ou depois, à noite, de dia. Isso aí não tem problema não, beleza? Você pode tomar a qualquer horário. Vai ter o mesmo efeito, beleza? Vou bater aqui e já já eu te mostro como é que ficou. Então, aqui está. Rapaz, o negócio rende. Eu não vou dar pra colocar pouco leite. Você tá doida? Botei... Eu acho que eu botei... Eu nem sei mais. 250 ml de leite? O negócio rendeu 500 ml. Acho que é por conta dos outros ingredientes, né? Aí, o copo de 500 ml. Ah, mas tem o isso mesmo. 500 ml. Velho, o whey protein... Dá uma diferença em tanta na vitamina. Foi acréscimo, pessoal. Eu coloquei, por quê? Enfim. Comprei, né? Com muito suor. O whey protein tá caro, mas eu comprei, cara. Eu poderia ter comprado o ovo, né? Mas o ovo também tá caro, infelizmente. Então, comprei o whey. Não sei se eu vou poder comprar mês que vem, mas comprei esse mês. Então, tá aqui. Se você quiser comprar e quiser comprar, é claro, né? O link tá aí na descrição com o ponto de desconto, beleza? E é isso aí. A vitamina está aqui. Uma delícia realmente maravilhosa. Vou tentar deixar aí a quantidade de caro, proteína e calorias na descrição, tá bom? E é isso aí. Bom apetite. Tenho certeza que você vai gostar.